Neste bloco o assunto é Operação Eleições 2022, que as polícias iniciam nas próximas horas. Terá fiscalização específica para coibir crimes sem perder o foco das demais atividades preventivas de segurança. Entre as ações da Polícia Rodoviária Federal, o combate à compra de voto, corrupção e transporte regular de eleitores. O objetivo é garantir uma eleição transparente, limpa e evitar qualquer tipo de crime de trânsito. Crime eleitoral que envolva alguma coisa relacionada ao trânsito. Então nós estamos a postos até o final dessa eleição para garantir o deslocamento dos eleitores e que eles possam votar conscientemente de acordo com a sua livre opinião. Ainda de acordo com a polícia, as fiscalizações também serão monitoradas em tempo real. Há um monitoramento realizado pela nossa superintendência, onde vai analisar todas as rodovias do Estado para verificar se não há nenhuma interrupção, nenhum protesto, para que todas as rodovias federais que cortam Minas Gerais estejam livres para que os eleitores possam chegar ao seu local de votação e voltem com tranquilidade. Então vai ter um monitoramento e verificando qualquer tipo de interrupção, qualquer tipo de manifestação, nós seremos acionados para que a gente possa resolver essa situação. Nas últimas eleições presidenciais ocorridas em 2018, 728 pessoas foram presas por crimes eleitorais. A Operação Eleições 2022 também quer prevenir as infrações de trânsito. O policiamento será reforçado em vários trechos da rodovia. Ocorrências como o transporte regular de eleitores nos dias das eleições não serão toleradas. Qualquer tipo de crime que acontecer em rodovias federais, nós vamos estar combatendo para que a gente tenha um dia de eleição, uma época de eleição tranquila e que os condutores e eleitores estejam tranquilos e conscientes para que haja uma votação correta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.